Eu vou fazer um formato, velho. Dá pra falar palavras? Dá pra falar o que você quiser, cara. Gabizão. Basicamente é isso que a gente faz o dia inteiro. Beijos, queridos. Fiquem com Deus. Manu Gavassi. Manu Gavassi. Manu Gavassi. Manu Gavassi. Manu Gavassi. Manu Gavassi. É assim que a gente trabalha. É assim que se produz um disco, tá, pessoal? Você fica assim, ó. E aí fica, depois de um mês, tá pronto. Você tá fazendo só isso. Manu Gavassi. Bota só pra gente alguma vez. Só grava de óculos escuros. Quem diria agora olha pra você, amor? Quem diria agora você é o calão? Eu vou fugir pra bem longe do seu ego. Pra ver se de longe eu não me estresso. Lembrando se você estivesse só, você estaria aqui. E acordava de noite chorando. Me pedindo pra nunca te deixar. Bastou um pouco de gente te olhando. Pra esquecer quem você é, mas vou te lembrar. Porque eu sei tão bem, tão bem. Eu sei tão bem como ninguém. Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa. Ninguém vai saber. Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa, não. Ninguém vai saber. Que há dois meses atrás chorava. Me implorando e me pedindo pra ficar. Nem disfarça. Que agora está no topo e não precisa se preocupar. Mas relaxa, você disfarça muito bem, meu bem. A sua farsa. Você escolheu a fama, eu escolhi o seu amor. Parece triste, mas não é porque eu me livrei. E eu vou fugir pra bem longe desse drama. Porque você de longe não me engana. Eu sei que se você estivesse só, você estaria aqui. E eu sempre saquei seu esquema. Perdi meu tempo, mas agora não perco mais. Ter uma só sempre foi seu problema. Seu teatro eu aprendi muito tempo atrás. É, eu sei tão bem, tão bem. Eu sei tão bem como ninguém. O take tava muito bom. É? É, você tava soando bem relax. O Alex teve aqui uns buracos da música assim. Que fica só sua voz e veio com a textura certa. Tava tipo, meu, irado. A gente provavelmente já vai usar muito dele. É. Massa, vamos fazer esse finalzinho pra gente tê-lo inteiro. Relaxa, eu não vou revelar a sua farsa. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Relaxa, eu não faço mais parte dessa farsa. Não. Ninguém vai saber. Que há dois meses atrás chorava. Me implorando e me pedindo pra ficar. Nem disfarça. Nem disfarça. Que agora. Está no topo e não precisa se preocupar. Mas relaxa. Você disfarça muito bem, meu bem. Então fala difícil pra impressionar. Pra da sua. Dá pra ter mais. Então fala difícil pra impressionar. Ela entrou muito. Vamos refazer essa. Eu acho que dá pra ter essa textura. Aqui não tem o. Então fala difícil pra impressionar. Se eu quero é bem melhor. Mais manchete e tal. Mas cuidado que a queda é proporcional. Acabamento. Rejunte. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Vamos fazer mais um direto sem pensar. Vai mais um direto. Relaxa. Eu não vou revelar a sua farsa. Ninguém vai saber. Relaxa. Eu não faço mais parte dessa farsa. Não. Ninguém vai saber. Que há dois meses atrás chorava. Me implorando e me pedindo pra ficar. Nem disfarça. Que agora. Está no topo e não precisa se preocupar. Mas relaxa. Eu não vou revelar a sua farsa. Ninguém vai saber. Relaxa. Eu não faço mais parte dessa farsa. Não. Ninguém vai saber. Que há dois meses atrás chorava. Me implorando e me pedindo pra ficar. Nem disfarça. Que agora. Está no topo e não precisa se preocupar. Mas relaxa. Você desfaça muito bem. Você desfaça muito bem. Meu bem. Meu bem. Relaxa. Relaxa. Yeah. Uh. Bonito esse finalzinho aí. Esse finalzinho já está no disco. Tchau. 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 Tchau.